será que agora chega no 100 se não chegar vai encostar os pneus que estavam antes, não aguento o giro motorzinho de 7700KV, instalei o CESC da Robin Cook Run hoje, meu cooler Rocket, o anterior pode funcionar, tive que improvisar o maior que eu tinha para não deixar de refrigerar o motor, que esse motor esquenta pelo bosta . .